MÚSICA eles olhamaras fãs o eu a eu eu Sejam bem-vindos, 250 quebrados da equipe Batuero Routinho, da cidade de São Paulo, Brilhinho Alcabalho! O álbum do renação para a parte, Guilherme Paulo. Alcabalho! Aplausos É isso aí, está muito bem Essa perna que a gente estava falando Bota a mão em cima dessa perna Bota a mão em cima dessa perna Bota a mão em cima 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 dessa perna Bota a mão em cima da perna Boa, boa! 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 Boa, 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 boa! O que é o Jardim? A luta é muito forte, muito forte. A luta é 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 muito forte. Obrigado. 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 O que é o presidente doanhoto, sem fugir seu equipamento. Aplausos no empregamento. Obrigado. Obrigado. Ei! 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 Obrigado. 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 Obrigado.